Levanta a mão pro alto e sente o rajadão A previsão do tempo diz que o céu fechou O turno da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão A previsão do tempo diz que o céu fechou O turno da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão Levanta a mão pro alto e sente o rajadão Sofrimento acabar e o amor vai crescer Toa malo senhor Toa seu forno Toa sua forno Toa sua forno Toa sua forno Toa sua forno Transcrição e Legendas Pedro Negri